Muito bem, caro telespectador, os famosos votando hoje, o hashtag Vote Consciente, nós temos Levice e Fidelix. Eu tô aqui, rapaz, nos pontos de votação, onde vota o candidato Levice e Fidelix, rapaz. É com você, Dilma do Chefe. São sete e meia da manhã, não tem nada aberto ainda, onde vai votar o Kassab, Paulo Schaaf, Michel Temer, meu vice. Dizem que os caras chegam cedo aqui, qualquer coisa eu chamo vocês. É com você, Silvio, onde você tá? Eu continuo aqui esperando o Silvio Santos, daqui a pouco, creio meu, que ele estará chegando. Vai daí, Charles Henrique. Aqui nesse local, onde eles vão votar, sabe quem? Os dois apresentadores da Globo, William Bonner Jr., William Bonner e Fátima Gomes Bernardes Bonner. A Fátima Bernardes, será que eles vão conseguir falar comigo? E eu, aqui, diretamente de São Bernardo, vou acompanhar a votação dele. Lula, lula lá, brilha uma estrela, lula lá. Eu não sei essa música, não. E, grande Riveleiro, rapaz. Pessoal não te confunde aí com o Levi, não? Não, não. Não bebeu nada. Não, é proibido. É, entendeu a piadinha? Eu fiz a pior piada possível com o Riveleiro. Mas, enfim, esse personagem aqui só fala merda mesmo. Ô, Cunha! Como é que vai, Cunhada? Esse personagem aqui só fala merda mesmo. Toda Cunhada é boa, né? O São Paulo. Ganhou ontem. Já voltei com o Marco Aurelio e o Cunha. O dia São Paulino, voltei com o Marco Aurelio e o Cunha. Agora o Vitor Cruz aqui. É nosso amigo Marco Aurelio também. Um abração pro São Paulo, tomara que perca muito, que eu... O Lula já chegou aqui, olha, cara. Olha a animação do Lula aqui, ó. Você tá me tirando, cara. Ô, companheiro desse, deixa eu falar uma coisa. Você vai mostrar aí. Caramba, foto dele com o Lula aqui, gente. Olha aqui, ó. Ó, ele e o Lula. A senhora Renato Aragão. Como é que tá os trabalhos de Renato Aragão? Tá ótimo. Será que tem muita chance de voltar pra televisão na Globo? É, ele nunca saiu da Globo. Ele tá fazendo os especiais agora. Manda um abração pra ele, que eu sou muito fã desde na época dos Trapalhões. Estou torcendo pra que o Renato e o Dedé voltam a trabalhar algum programa de humor da Rede Globo. Que Deus quiser. Um abraço grande e obrigada pelo carinho. De nada. Renato Gaúcho, Renato Portalupe. Bom dia, boa votação. Renato, eu quero fazer umas perguntas, Renato. Renato. Nem pergunta. O que? Bom dia, Renato. Bom dia, Renato. Aquele gol de barriga que você fez no jogo contra o Flamengo, que você jogou no Fluminense, em 95, qual foi aquele gol de barriga? Gostou? Gostou? Não, meu pai é torcedor do Fluminense. Pois é. Então, você vai participar de algum evento de futebol, de futevôlei? Não, não. Só vim votar. Valeu, um abraço. Valeu, Renato. Abraço. Nós vamos diretamente agora com Efumar do Jorge, acompanhando a votação de Eduardo Jorge. É isso aí, Vesgo. Acabou de chegar aqui o Eduardo Jorge. Vamos acompanhar aqui ele votando. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Tá chegando aqui com a família, filho, neto. Eduardo Jorge, presidente. E a Dilma, dito? É? Quem sabe quem é? Acho que ganha. Eu já ganhei. Do Levi, eu acho que você ganha. Do Levi, eu tô preocupado com ele. Qual que é a sua expectativa pra hoje? Eu não tenho a menor ideia. Se meme, piadinha de internet, fosse voto, você ganharia, né? Eu não tenho a menor ideia. Só tirar um voto, sem você ganhar, eu feliz. Feliz, vai. Feliz. Pra perder, vamos fazer o triste. Triste. Obrigado, Eduardo. Boa sorte pra gente. Agora é com você, Levi Sifudeles. É isso aí, Fumador. O candidato Levi Fidex foi o primeiro a votar nessa escola. Ele que não quer aparecer devido a essas grandes manifestações. O que aconteceu aí de tanta repercussão com o que ele disse. A dona Luciane perguntou algo a respeito da comunidade gay pra mim. E eu, eu não gosto de gay. E lógico, eu respondi dessa forma. Por que as pessoas que defendem tanto a família se recusam a reconhecer como família um casal do mesmo sexo? Jogo pesado aí agora, hein? Tenho 62 anos. Pelo que eu vi na vida, dois iguais não fazem filho. E digo mais. Desculpe, mas aparelho excretor não reproduz. É feio dizer isso. Você já imaginou? O Brasil tem 200 milhões de habitantes. Se começarmos a estimular isso aí, daqui a pouco vai reduzir pra 100. Vá pra Paulista e anda lá e vê. É feio o negócio, né? Aí o que aconteceu? O pessoal da comunidade gay se revoltou e marcou um beijaço aqui em São Paulo. I can dance better than Prince Pena I play bass better than Prince Pena É rapaz, o que aconteceu isso aí? Vocês estão fazendo isso aqui? Para! 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 Olha aí, cara. Nós não aguentamos mais essa pregação de ódio contra a população LGBT. Não vamos nos calar! Eu quero apanhar aqui, mano. Você que é uma pessoa muito famosa, muito reconhecida no meio de LGBT. Sim. O que você achou da posição do candidato do Levi? O Levi é uma bosta nacional, cheira mal e como bosta vai secar, os micróbios vão comer e ele só vai sumir. Jogo pesado aí agora, hein? Vamos pro beijaço! Não foi isso com o outro, não foi? Não, mas você. Eu já beijei muita gente. Hoje eu... Vai beijar! A Dilma vai beijar a Luciana! Vai! William Bonemer Jr. e Fátima Gomes Bernardo Bonemer. Vai, tudo bem? Tudo ótimo. Ah, desculpe. Já, já vou fazer vocês. Dá a volta. Casal 20 da Rede Globo. Bonner e Fátima. Tudo bom? Fátima, parabéns pelo troféu imprensa que ganhou em 2013, melhor animadora, apresentadora. Bonner, tá tudo bem aí? Bom trabalho pra você. É. Bom trabalho. Muito o quê? Bom trabalho pra você. Hoje é dia de eleição, a gente não pode entrar na brincadeira, tá, gente? Bom trabalho pra vocês. Na boa... Um abraço pra você, tá? Fátima, desculpe aí, tá, Bonner? Ó, na próxima a gente fala, tá bom? Bom trabalho aí na Globo. Batatinho, Batatá, vai votar no colégio aqui, meu? E aí, Batatinho, Batatá, beleza? Oi, oi, hein? Tá de sacanagem. É candidato a deputado, esse cara aí, né? Palhaça, pode ser, né? Ô, Besco, a eleição aqui, ó. Pessoal chegando cedo, tá tranquilo aqui, cara. Ô, Fifi, você tá com o Kassab? Tô. E eu? Você é minha chefa. Você é o responsável pelas micros em pequenas empresas. Isso é isso, meu. Por que que é uma burocracia pra abrir uma empresa? Abrir é difícil. Agora fechar é impossível. Você tá lá, não resolve essa p***? Essa semana? Agora é essa semana, só porque eleição. Tudo bom, Skaf? E o ar, como é que tá puro hoje? Tá uma delícia hoje. Pelo Napa, hein, Napa? Com esse tamanho de Napa aqui, eu volto um pouquinho, né? Vai perder hoje? Ah, espero que não. Eu tô tranquila. Eu vim só parabenizar porque você tá conseguindo me colocar o meu partido em terceiro lugar em São Paulo. Eu não tô, não tô. Ai, não é aqui. Na frente, olha, já dá. O que eu tenho a ver com o seu partido? Eu não sou do seu partido. Um abraço, excelência. Tudo de bom. Bom dia pra você. Minha filha, vem cá, Matrícia. Você não era pra estar com o meu neto, com o Pedro? Não, viu? Com quem você deixou o Pedrinho? Com a Babá? Deixei, na casa dos meus pais aí, com a Babá. Ah, e você, recentemente, foi mamãe, mas já está muito bem. Já está muito bem. Você pode falar em quem você votou? Não. Você tem cara que votou na Ana Marina ou no Cristão lá no Passo Everal? É, vai. Se o quesito fosse beleza, em quem você votaria? Na Dilma ou na Marina? Em você. Não, eu sou lindo. Eu sou seu pai. Então, já tomou café? Não, vou tomar café. Vamos na padaria tomar um café. Você gosta de... Ah, vocês. Beijo. Muito bem, vocês viram. Patrícia Abravanel, a minha filha, acabou de votar, né? E aí, daqui a pouco, eu, Silvio Santos, estarei chegando para votar. E a gente vai agora ver como é que está o repórter Vesgo com o ex-presidente Lula. Vai dar, Vesgo, ó. Já estamos posicionados aqui. Informações de que o Lula chega aqui neste corredor, vota ali na cabine secreta. Quando ele sair, ele faz uma coletiva fora aqui da zona. Acabou de chegar. Frank Aguiar chegando ali junto com o Luiz Inácio e o Lula da Silva. Está o Padilha também. Olha, o Frank Aguiar chegando. Parece que o nome dele é uma suspeita, né? O nome dele é envolvido com um cara de tráfico de drogas aí, investigado. Saiu na Folha de São Paulo. Luiz Inácio, vem cá. Maravilha, como é que você está? Vamos comemorar a vitória da Dilma? Vamos. Então, vem cá, vem cá. Tem outros vermelhos, pô. Olha só. Vem cá, vem cá, Padilha. Vamos comemorar comigo aqui a sua vitória? Vamos. Eu trouxe uma água benta aqui para você. Opa. Será que o Lula vai aceitar a água benta aqui do Pânico? Essa água que o passarinho não bebe, cara. Olha só, rapaz. Candidato pra caramba. Ô, Kassab. Tudo bom? Sou eu. Ô, Dilma. Porra, está uma confusão aqui do Kassab. Ô, Kassab, deixa eu falar uma coisa com você. Pera aí, Dilma. Fica no seu lugar, Dilma. Não pera, porque eu estou te apoiando, hein, cara. Você já está se achando eleita e já está colocando as manhinhas de fora. Bota muito mais coisa para fora do que você possa imaginar. Fica na sua. Como é que é disputar com o José Serra, o homem que lançou você para a política, assim, que você era vice dele e tal? Um adversário nessa campanha correto. Fez uma campanha propositiva, assim como eu. Eu com uma mensagem de renovação. Ele com a sua história, a sua mensagem. Se ele vencer as eleições, vai contar com o meu apoio. E se eu vencer as eleições, eu tenho certeza absoluta que eu vou continuar também contando com o respeito dele, admiração e amizade. Boa sorte, presidente. Espero que se eleja ao longo do dia, com o Michel como vice. E aí, Michel, beleza? Olha, que verde que é a cor da vitória, né? Está difícil a campanha, hein? Está um vira-vira danado. Você sabe que nós esperamos ainda vencer no primeiro turno. Mas se não vencer, nós vamos respeitar muito o adversário que vier para o Silvio. Continuamos aqui aguardando o Silvio Santos. Daqui a pouco ele estará chegando para votar neste colégio aqui no bairro do Morumbi. Mas enquanto ele não chega, outras personalidades da televisão já estão aqui, ó, aguardando na fila a hora de votação. E aqui, olha só, tudo bem? Seu Madruga? Tudo ótimo. Engraçado que ele nasceu no México e vim votar no Brasil. Chiquinha, Kiko, tudo bem? Chaves. Tudo bem, Chaves? Vai votar em quem? Não sei. Não sei. Eu sou uma criança de oito anos. É com você, Vesgo. É o que tem para hoje. Quem vai disputar o segundo turno aqui? Olha quem está chegando ali. Olha lá, olha lá, olha lá. O que é isso, cara? É Louro José. Mais um famoso chegando aqui. Vamos aqui, ó. Vamos atrás aqui do Louro José. Vai votar em quem será, hein? Não sei, cara. Você vai votar em quem, Louro José? Fala pra gente. É Maria. É Maria. Você viu o Louro José votando? Olha só o Louro José votando. É a primeira vez que eu vejo o Louro José votando. Frank, Frank, vem cá. Você viu que seu nome estava envolvido num suspeito de tráfico de drogas? O que é isso, cara? É a política suja desse país, cara. Não saiu essa na Folha, né, dessa semana? Eu vivo muito triste, eu vivo na Folha. Você está com medo, não? Não, absolutamente. Nenhum medo. O cara que limpa, com a história íntegra como eu tenho, não tem medo de... Você está tranquilo, então? Absolutamente. Isso aqui é o jogo sujo da política. Infelizmente, existem esses lixos humanos da política pra denigrir a imagem de pessoas. Você acha que isso não foi a oposição que fez isso? Totalmente. Mas você está tranquilo pra falar com a Polícia Federal? Quem quer que seja em qualquer local, em qualquer momento. Seu nome está limpo, então? Limpo, íntegro, graças a Deus. Você acha que na política lavou, está nova? Não, na política... Não, só a política tem que estar lavada o tempo todo de coisas boas. Sim, sempre, né? Então, pra terminar, só faz um... Au! Valeu, galera. Obrigado. Sublici, ô Sublici, chega aí. Tudo bem, meu Sublici? Hoje é dia de... Hoje é dia de... Você não tem medo, Serra. O Serra assusta. Serra! Eu acho que o importante é o apoio do povo e ter a confiança de conseguir obter. Vai lá, Alckmin. Ai, cacete. Ai, ai, tô tomando porrada aqui. Ai, c****. Tá me machucando. Calma, c****. Calma, calma aí, galera. Tô me f***ing aqui. Olha, tá difícil aqui, viu? Deixa o cara... Ai, meu pé, filha da c****. Caralho. Arrancou meu dedão aqui. Eu sou presidente nessa p***, poxa. Essa p*** não é UFC, não. P***, poxa, caralho. Ah, que se p***. Bota a p*** nessa p*** aí. Dá trabalho pra vocês p***. Fala, Geraldo. E aí? Você tá bem? Bem, aguardando aqui. Poxa, pra você tá fácil. Botamos o candidato mole pra você, p***. Hoje é dia de ouvir o eleitor, ouvir a população, com humildade, respeito e confiança. P***, agora eu quero ver o Aécio me ganhar. Quero ver. E aí, Zé Aníbal? Tão preparados pro segundo turno? Tua situação vai ficar complicada, mas eu acho que é. Tá num bom momento pra você. Você acha que vai dar uma viradinha boa comigo, é essa? Vai. Subiu a Serra. Sabe quem eu entrevistei? O Kassab. Vai perder pelo, uai. Vamos esperar as urnas. E essa virada do estucano? Eleição é sempre assim. Você na reta final, as coisas mudam. Pô, sem 2010 não conseguimos derrotar. Te dá um pau. Eu não consegui derrotar o Lula. Sabe o que eu vou dizer uma coisa, Serra? Perdeu pra mim, perdeu pra ti, mano. O Vesgo hoje não veio aqui pra te dar susto, tá bom? O grande susto que eu tive foi ter eleicionado. Ô, Serra! Ô, Serra! Responde pra gente, hein, Serra? O que suja? O que suja? O que suja? O Serra! Olha, o Silvio Santos, é o Silvio Santos agora ali. Ah, pô, olha só, tá saindo alguém ali. Quem será? Não é a mão do Silvio Santos? É a mão dele? É o Silvio Santos? Será que o Silvio Santos tá vindo votar agora? Vamos ver. É o Silvio Santos agora chegando pra votar. Aê! Silvio Santos, cheguei 8 horas da manhã. Tá aí, o que eu posso fazer? Porque você é uma pessoa emblemática da televisão, tem o privilégio... É, tem, hein, meu? Ah, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei que coisa... Se eu tivesse a tua cara, eu me suicidava. Onde é que eu vou votar agora? É naquela zona ali na frente. O meu tempo, a zona era outra coisa. Mas você ia na zona em outro tempo, Silvio? Ah, quando eu podia, eu ia, né? E hoje a pipa do vovô sobe ou não sobe? Tem que ter muito vento pra poder subir. Ah, verdade? O vento... O senhor vai votar na Dilma, no Aécio ou na Marina? Vou votar em branco. Se o quesito fosse beleza, em quem você votaria? Dos três, o mais bonito ali é o Aécio mesmo. O Aécio. Você sabe que o Aécio pegou todas as mulheres famosas no Brasil. E aí, daí, qual é o problema? Você queria que eles pegassem o quê? Pegassem os sargentos da polícia montada que vão ver o programa? E você que não pega nada? Não pega nem gripe, nem ebola. Você vai votar na Dilma, não? Eu não sei, eu vou resolver agora. Olha, Silvio, você não sai agora. Silvio, obrigado, viu, Silvio? Manda um abraço aí pro pessoal do Pânico, que todo mundo gosta de você. O programa de vocês tá indo bem? Indo bem. Tá no mesmo horário do meu? Mesmo, o horário do seu. Tá tudo bem. Quem é que tá lá? É o Emílio Saldita. O Emílio Saldita. O Saldita, o filho dele tá na novela do SPT, mas só que quando a gente vai pagar, o filho dele não aceita, manda pagar pro pai. Tá bom, tá bom. O Emílio. Olha, são o Silvio Santos que veio com a calça Saruel. Ele está votando, o Silvio Santos, tá ali procurando o título. Então, só agora, ele parece que errou, apertou o corrige, que é o vermelho. Vai mais uma vez, ele não tá conseguindo visualizar as teclas da onda eletrônica. Eu estou aqui apresentando, estou votando, estou agora em casa, estou na televisão. Eu sou homem de presente, homem de potente, homem de ciente, porque eu sou o deus da televisão. Conseguiu, 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 votou! O Silvio Santos, ele votou, lá, lá. Parabéns, Silvio. Obrigado, Silvio. Parabéns, Luiz Inácio. Vai dar uma coisa sem sacanagem. O Rojo, normal. Dona Marisa cada vez mais linda. Hoje é dia de eleição, hoje é dia de seriedade, então nada de sacanagem hoje. Hoje é dia de exercer o voto do cidadão. Vamos comemorar Dona Marisa, vem cá, vem cá, Dona Marisa. Comemorar o quê? A vitória da Dilma. Não, espera, vamos comemorar depois. Quero comemorar com você. Padilha, a última pergunta, qual que é a sensação de estar subindo sempre nas pesquisas? Não vamos parar de subir, vamos virar. Subindo aqui na pesquisa de rejeição, né? Sua opinião, o que vai para o segundo lugar? Você é pessimista, você está pensando. E vai em segundo junto com a Dilma, quem você é? Eu acho, eu não sei, deixa eu lhe falar uma coisa. Com todas as pesquisas, há N possibilidades. A possibilidade da Dilma ganhar no primeiro turno, a possibilidade do Aécio para o segundo turno, a possibilidade da Marina para o segundo turno. Ou seja, é uma coisa que está muito incerta. Você aposta em quem, Luiz? Às vezes a UFLA surpresa. Então vamos aguardar o resultado. A única coisa que eu quero é que se tiver segundo turno, aquele que for escolhido, será o nosso adversário. Você prefere a Marina ou a Aécio? Eu não tenho preferência, querido. A preferência é do povo brasileiro. Agora vamos comemorar a vitória. Se Deus quiser. Vamos comemorar a vitória com uma água santa. Maradona é melhor do que Pelé. O Lula, o que você achou? O Lula, o que você achou? A Marisa está maravilhosa. Ela está assistindo o Pânico? Está assistindo o Pânico? Sempre. Você assiste o Pânico sempre? Ô, Lula. É piada pra caralho, hein? Pera aí, pera aí. Vou encontrar com o Lula de novo aqui, ele não vai acreditar. Já é a décima vez que eu vou encontrar com ele aqui agora. Ô, Lula, ô, Lula, dá mais um abraço aqui. Abraço da sorte, pô. Espanhola, estou hablando, estou hablando aqui. Está hablando em espanhol? Não, eu tenho que não. Estou hablando com uma portinha. Você é multipinada. Você é poliglota, Lula, eu não sabia. Marisa, você tem ciúme das paniquetes? Tem, amor. Ô, Lula, tira uma selfie comigo aqui, Lula. Selfie. Selfie, selfie, só pra terminar uma selfie, tá bem? Uma selfie. Selfie, selfie. Eu quero uma selfie. Eu quero tirar uma selfie com o Lula aqui. É o Lula do selfie, a Dilma do selfie. Vai lá. A selfie do Lula, assim, olha. Só está bonita, hein, Lula. Está bonitão. Agora com o óculos, com o óculos, vai. Uma selfie com o óculos, vai lá. Vem cá, Marisa, aparece também. Põe o óculos vermelho. Na última matéria, eu fiz de óculos vermelho. É que esse aqui é negro. Só pra terminar, só pra terminar. O que... Vou terminar aqui, ó. Obrigado. Ô, Padilha! Abraço! Está em terceiro? Agora eu já virei. Já virou o quê? Virou a casaca? Vamos lá, vamos lá, vamos sair, vamos sair. Dá licença, licença. Não, não, não. Não, não, não. Só pra terminar. Só pra terminar. Tá com a mulher dele, cara. Vai terminar. Só pra terminar a matéria, fala assim, tchau, pânico, tchau. Tchau, 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 pânico. Tchau, pânico. Tchau, Emílio Surita. Fala, tchau, Emílio Surita. Ô, Lula, vamos lá em casa qualquer dia, viu? Vamos. Fazer um churrasco. Convido, um churrasco. Um churrasco. De carne de primeira. De carne de primeira. Você gosta de maminha, brusqueta? Você gosta de quê? Maminha, chuleta. Chuleta, chuleta. Chuleta é gostoso. Bem passado ou mal passado? Picanha, picanha, ao ponto. Brusquetinha, brusquetinha. Brusquetinha é gostoso também. Olha só a popularidade de Luiz Inácio e Lula da Silva. Aí, aí. Pera aí, pera aí. Aqui é adiantadora. Aí, tem adiantadora. Aí, tem adiantadora. Pera aí. Deixa eu ver aqui o Marcelo. Pera aí, Silvio. Coloca aí, Silvio. Pera aí, Silvio. Pera aí, Silvio. Pera aí, Silvio. Aí, Silvio. Aí. É assim? É. Nós estamos encerrando aqui essa matéria para o Pânico na Band com o Silvio Santos usando a minha peluca. É com você, Emílio. Tchau, pessoal. Tá no Pânico. Tá na Band.